E boas notícias na economia do Estado. O Rio Grande do Sul soma 3 bilhões em exportação nos dois primeiros meses do ano. Nos dois primeiros meses de 2024, o Rio Grande do Sul exportou para 171 países e a China seguiu como o principal comprador dos produtos gaúchos, responsável por 20,5% do total. O ranking dos países é seguido por Estados Unidos com 13,4% do total, União Europeia com 12,8%, Vietnã com 4,8% e Argentina com 4,1% do total. Os produtos exportados pelo Rio Grande do Sul são o fumo não manufaturado com total de 429,94 milhões de dólares, cereais com total de 288,52 milhões, o farelo de soja com total de 213,1 milhões e a carne de frango com total de 199,01 milhões de dólares. Apesar da queda em relação ao mesmo período do ano anterior, o número é o terceiro maior da série histórica iniciada em 1997, atrás apenas do registrado em 2023 e 2022 e deixou o Rio Grande do Sul na sétima colocação no ranking brasileiro dos principais estados exportadores, responsável por 6,2% do total embarcado no país no período. Os números das exportações gerais do estado foram divulgados nessa quarta-feira pelo Departamento de Economia e Estatística vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão.